Um senhor de 71 anos de idade morreu também com um tiro na cabeça lá em Guaimbê, né? Cidade que fica pertinho de Marília. Os bandidos entraram na casa dele porque sabiam que parece que tinha dinheiro. Dinheiro de uma venda de fazenda dentro do cofre. Você fica falando pra meio mundo aí que ganhou dinheirinho, uma hora chega no ouvido do vagabundo aí, põe na quadrada, Sal. Não se fala em outra coisa aqui na cidade de Guaimbê, porque aqui nesta casa os bandidos entraram de cara limpa. Não estavam utilizando capuz, não estavam utilizando luvas, eles queriam dinheiro, queriam o cofre. Estavam muito nervosos. Ali dentro da casa, eles tocaram o terror e deram seis tiros. Um dos tiros acertou na barriga uma das vítimas. O outro acertou na cabeça um senhor de 71 anos de idade, que morreu na hora. Os bandidos fugiram, levando apenas um maço de cigarro. Os tiros chamaram a atenção de quem passava pelo local. Eu ouvi só os disparos do tiro, mas eu estava sentado no postinho quando eu vi os tiros. Dava pra ouvir de longe? Dava pra ouvir de longe. Foi quando a turma saiu correndo pra cá pra ver o que era. Foi quando ele estava caído no chão já. Em maio, em um crime semelhante, um casal de idosos que mora neste sítio de Guaimbê foi amarrado e amordaçado durante um roubo. Nesta ação, os bandidos não utilizavam capuz e também não utilizavam luvas. Por enquanto, a polícia não tem suspeitos. Nós sabemos que foram dois indivíduos. Já desde o momento que o fato ocorreu, tanto o delegado titular de Guaimbê já compareceu ao local, quanto o delegado titular da DIG e seus investigadores, acompanhando todo o levantamento pericial do local, colhendo as necessárias informações preliminares. Agora, todas elas serão checadas, aprofundadas, visando realmente identificar esses dois indivíduos, representar por suas prisões e levá-los à justiça para responderem pelo crime bárbaro que cometeram. A pequena cidade de Guaimbê ficou chocada com a morte de Sebastião Francisco. Uma judiação, uma covardia, viu? Guaimbê está ficando muito triste, viu? Muita violência em Guaimbê. A família do idoso está abalada com o crime. A gente fica sem solução, sem saber o que fazer. E principalmente da parte das autoridades, a gente não vê que não foi tomada nenhuma medida. Tudo tranquilo, resolve do jeito deles. Hoje a gente não tem nenhuma informação, não tem nenhuma notícia de onde são as pessoas, como que é, se estão atrás ou se não estão.